Olha aí, dá pra ver sim, é melhor que de dia meu, olha lá um jundiá, olha lá o tamanho do bicho, que jundiá bonito né, aí ali tem a carpa ungra, deixa eu ver se eu consigo focar melhor, lambari, esses pequenininhos é lambari, só que a câmera é ruim, ó a carpinha colorida ali embaixo, aqui tem uma tilápia no canto aqui ó, na parede aqui é uma tilápia, lá é uma carpa ungra no meio da tela, essas pequenininhas ali também é carpa ungra, esses três ali é carpa ungra, pretinho né, tem uma colorida, aquela colombinho branco também é uma carpa ungra, aqui é uma carpa capim, essa do lado do jundiá lá, e aqui tem uma carpa ungra também, só que essa aqui é uma carpa ungra de couro, as outras são tudo escamadas, essa ali é única de couro, olha o jundiázão aí ó, coisa linda, já faz uns 30 dias que estão aí nessa caixa aí esses bichos, então aí ó, forte forte forte, ó o jundiázão aí ó, coisa linda, cadê o trairão, cadê o trairão, cadê o trairão, tem um trairão, vamos achar o trairão, aí ó, aí ó, aí ó, aí ó, e eu procurando o bicho lá embaixo no fundo, e procurando, e aqui ó tá o trairão rapaz, olha aí o trairão, vai demorar um pouquinho pra se adaptar com a caixa, o trairão é o único que faz, faz dois dias que eu botei aí, não, foi hoje, hoje de manhã que eu botei, não, ontem, ontem de manhã, é, faz um dia, olha aí os cascudos, temos cascudos lindos aí, é, a câmera não, não ajuda, não adianta, olha lá o outro cascudão maior, o trairão é, é da superfície mesmo, ali ó, coisa linda ó, isso, lembra que bicho, esse é o trairão da Amazônia, esse aí já dissolvou dentro do açude, aqui, agora não vai dar, depois eu vou mostrar, ó, aí ó os peixes, eu vou mostrar onde tem alevino de trairão, eu não sei se eu vou conseguir achar eles, eu vi ontem, ontem, eu vi dois, alevino de trairão, bem aqui, na saída da vertente, aqui ó, na nossa lavourinha de agrião, aí ó, a câmera, custando, pra focar né, o telefone de pobre é assim, bem aqui, eu vou ver se eu acho elas, acho que vai acabar o tempo do vídeo, é, acabou o tempo do vídeo, e aí Obrigado.